Salve rapaziada, sigo aqui no jardim, no jardim não, no quintal né, e agora pra falar de um assunto que eu acho que vai dividir tá, eu não sei nem se vai ser um vídeo de grande audiência, porque eu entendo que a torcida do Atlético ela tem uma certa resistência sobre esse movimento que eu vou falar aqui que é o escolarismo né, a gente tem hoje por exemplo no Brasil talvez o movimento de maior aprovação da sua torcida o dinizismo, não sei se vai ter o sampaolismo no Flamengo, acho que a torcida do Atlético nunca usou o termo abelismo, mas também é muito forte, mas eu acho importante a gente falar sobre o escolarismo que não é um movimento de futebol vistoso, que é um movimento até de certa forma de contracultura do Atlético, que historicamente é um time muito ofensivo, que historicamente é um clube que busca muito essa agressividade no seu estilo de jogo e o escolarismo vai pro lado contrário, mas eu acho que desde que chegou o Atlético, a gente precisa conversar aqui Luiz Felipe Scolari, Paulo Turra, Carlos Prasidelli, como esses principais personagens e querendo ou não, acho que dá pra botar até um pouco o Alexandre Matos nessa parada, pelo histórico de trabalho em conjunto que tem com Luiz Felipe Scolari são, assim, personagens que fizeram bem o Atlético e eu acho que o Atlético fez bem a esses personagens também, né rapaziada? Porque eu vou falar uma parada pra vocês, eu acho que no futebol como um todo, não dá pra você ter uma boa relação se você não tiver troca Por exemplo, o Terence, quando chegou no Atlético, o Terence faz bem o Atlético, o Atlético faz bem o Terence O Fernandinho, o Fernandinho faz bem o Atlético, o Atlético faz bem o Fernandinho, o Vitor Roque, a mesma coisa Eu não podia ser diferente com o Filipão, com o Turra, com o Prasidelli, com uma comissão técnica que já era avaliada como ultrapassada E eu acho que o futebol moderno, ele tem algo interessante, que o futebol moderno, ele não tem uma maneira específica de se jogar O futebol moderno, ele é tão legal porque ele é muito plural e ele aceita mil maneiras de se jogar Inclusive como o Filipão joga, ele não tem essa de ser ultrapassado taticamente, ultrapassado na maneira de se comportar no jogo Eu já queria começar o vídeo falando sobre isso, depois a gente vai falar sobre os resultados Depois a gente vai falar sobre as grandes campanhas, sobre as possibilidades que essa comissão ela trouxe pro Atlético Mas me abordaram sobre isso na live da manhã, eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque se imagina que o futebol moderno é um futebol que tem muita posse de bola É um futebol que tem muita, enfim, controle a partir de questões que não necessariamente são obrigatórias Eu acho que o Atlético, ele mostra muita força, eu acho que o Atlético, ele mostra muita competitividade A partir de conceitos ali, de disputa, de enfrentamento, de duelos individuais, sabe? É um Atlético que deixa o jogo difícil pro adversário, não é fácil ganhar do Atlético Porque ao mesmo tempo que é um time que taticamente ele é muito obediente, taticamente ele é muito correto Ele é um time que tecnicamente ele tem muita capacidade de desequilibrar jogos Nos seus principais protagonistas, Terãs, Vitor Roque, Fernandinho Outros caras aparecem em momentos pontuais, como é o caso do Pablo Como é o caso do Christian, que é um jogador que eu considero muito bom Então, assim, saber fazer esse balanço de comissão técnica Tirar a competitividade da equipe, comissão técnica Conseguir alinhar isso à qualidade dos jogadores Eu acho que é um valor muito grande que o escolarismo traz Que o trabalho do escolarismo tem parada passada E o trabalho do Paulo Turriciano, eles conseguem trazer Então, é um ponto que eu já queria começar dizendo O trabalho não é ultrapassado O trabalho, ele tem ali uma ideia clara Tem ali uma lógica E eu acho isso importante ser um trabalho coerente Porque é muito fácil você se perder no futebol como um todo, sabe? Um dia eu boto uma ideia, outro dia eu boto uma ideia E por isso que a gente estava dando porrada no Turra Porque ele tinha encontrado um modelo, ele tinha encontrado uma ideia E ele estava buscando fugir muito dessa ideia Eu não acho que é esse o caminho que o Atlético tem que seguir Eu acho que o Atlético, cara, se for na base do escolarismo Em algum momento, baixa a linha Em algum momento, ser um pouco mais reativo Jogar em transição Que seja Porque, querendo ou não Agora a gente vai entrar num lado mais prático da questão Num lado mais resultadista da questão Que eu nem sei se eu aprovo 100% esse lado resultadista Mas eu acho importante a gente falar O escolar, ele entrega resultado Talvez ele não entregue o desempenho Que a gente entenda ser o melhor Que vocês, quando sentam na TV pra ver o Atlético Vocês busquem esse tipo de resultado Mas o Filipão e o Paulo Turra Eles são dois profissionais que desde que chegaram Vamos lá Eles chegaram em abril do ano passado, se eu não me engano G6 de Campeonato Brasileiro G8 de Copa do Brasil Vice-campeão da Libertadores Campeão Paranaense Então assim, cara Com eles, o Atlético ainda não teve nenhum grande vexame Com eles, o Atlético conseguiu competir em todas as competições Sabe? Com eles, o Atlético conseguiu campanhas históricas Como, por exemplo, voltar a ser bicampeão da Libertadores depois de 17 anos E não só isso, mas como passar das oitavas de final da Libertadores depois de 17 anos Então assim Entrega A decisão do Petralha de trazer o Filipão E com ele a comissão técnica foi certa Porque o futebol, querendo ou não Ele é esse esporte Que, óbvio, existe um encantamento Dependendo da maneira que se joga Existe um encantamento Dependendo da maneira como se comporta Mas ele é muito prático Ele é resultadista Se o trabalho do Filipão não tivesse dado resultado Se o trabalho do Turro não tivesse dado resultado Eles não estariam mais no clube Como o Carilli não está mais no clube Como o Valentim não está mais no clube Então eu acho que essa questão do resultadismo Ela precisa ser mais valorizada De certa forma Porque o torcedor do Atlético, óbvio Vai na linha da Baixada em alguns momentos Sofre com a maneira que o time joga Mas ele está amarradão disputando Libertadores Mas ele está amarradão, assim Já sonhando com fases seguintes de Libertadores Porque a gente conseguiu se estabilizar ali no grupo Tem muita coisa para acontecer Mas a gente quer chegar novamente muito longe E a gente sabe que com esse nível de competitividade Com esse nível de compromisso Com essa maneira como o time joga É novamente possível chegar mais longe, sabe? Então eu acho que o Filipão Ele deveria ser visto com outros olhares É um dos caras que faz bem Essa mentalidade vencedora do clube Como o Autor já fez Como o Lúcio já fez Como o Thiago Heleno faz Como o Pablo faz Eu acho que existe um lado técnico no clube Mas esse lado de mentalidade E um cara campeão do mundo Um cara com o histórico que o Filipe tem Ele invariavelmente Ele traz esse lado de mentalidade O sentimento que dá é que Eles colaboram muito com o projeto, né? E esses caras eles deixam herança Nem que seja uma herança no vestiário De estar sempre lutando Sempre buscando a vitória A cultura do vencer, né? Algo que o Turra bateu muito na tecla Que a cultura do vencer Invariavelmente seria algo que O Atlético precisaria ter ao longo da temporada Ah, Thiago, o que é a cultura do vencer? Joguem bem e joguem mal Mas vençam Vençam Vencer é uma prioridade E eu acho que essa Talvez seja um dos grandes pilares do Filipão Vencer é uma prioridade Às vezes vencendo Deixando o craque do time no banco Às vezes vencendo Jogando de maneira reativa Às vezes vencendo Esperando pra decidir no último minuto Mas nunca desistindo E sempre buscando a vitória Repito Às vezes eu também me irrito Com a maneira do time jogar Às vezes eu também me irrito Com a maneira como o time se comporta Queria ver em vários momentos O Atlético dando menos chutão O Atlético jogando diferente Mas tem que dar César o que é de César Tem que dar César o que é de César E olha que eu nem trouxe números De gols De aproveitamento Porque eu acho que isso é É no final das contas Pequeno Dentro de todo o trabalho Que é desenvolvido, sabe? E assim não é só Também a comissão do Filipão Preciso deixar claro isso É a comissão do Filipão Mas é a comissão do Fixa do clube ali De analistas e tudo mais Isso tá todo mundo caminhando junto Pensando no melhor pro Atlético, sabe? Mas eu acho que Ter um líder como o Filipão E ter seus fiéis escudeiros ali Traz algo a mais, né? O Filipão cai que tem O histórico fodido como técnico Já treino no clube europeu Já treino na seleção europeia Campeão de Copa do Mundo Isso tudo conta muito, né? O maior técnico brasileiro Da história da Libertadores E eu não entendo Como vocês reclamam Pelo fato do Filipão Estar no banco, né? Em noite de Libertadores, irmão Luiz Felipe Scolari Precisa estar O mais perto possível Tá? Quero deixar isso claro pra vocês Em noite de Libertadores Luiz Felipe Scolari Precisa estar Sempre 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 O mais perto possível Irmão O pior desempenho Desse cara Em Libertadores É quartos de final Ah, mas ele vai influenciar o Tour, irmão O Filipão E a Libertadores Se encontram Eles fazem parte da mesma história Não se esquece disso É o que eu te peço Não se esquece disso Fazem parte da mesma história Enfim Precisava exaltar Óbvio que tem muita coisa De lado técnico Óbvio que tem muita coisa De potencializar jogador Óbvio que tem muita coisa De ideia Que a gente não falou Nesse vídeo Porque a ideia Era falar mais de resultado De impacto mental De impacto investiário Mas Isso a gente pode até fazer Outro vídeo falando Mas Não menospreze O trabalho de Luiz Felipe Scolari O trabalho de Paulo Turra Esse é o recado Que eu dou pra vocês Porque Se eu pudesse dar um palpite aqui Eu acho que é um trabalho Eu acho que é uma passagem E eu acho que é uma relação Que eu vejo Com possibilidade de dar frutos Muito grandes ainda Sabe Por tudo que o Atlético é Por tudo que o Atlético amadureceu Mas também Pelo que o Filipão representa Pelo que ele Pelo que o Filipão Ele consegue entregar Pro clube que ele tá Ali Junto E o Filipão Ele comprou muito Essa ideia do Atlético Dá pra ver que o Filipão Assim O cara que tem uma relação Muito grande com o Palmeiras Uma relação muito grande Com o Grêmio Ele se apegou muito rápido Ao Atlético E Óbvio que em alguns momentos A gente é que vai questionar O Filipão Mas a gente também sabe Reconhecer o que Vem sendo feito até agora E ainda mais Depois de uma noite De libertadores Como a gente viveu Com outro lugar Aquilo ali Cara É É Suco Puro De escolarismo Valeu rapaziada Até mesmo Até mais Opa Desligar